Você é tudo que o homem deseja É uma cereja de bolo Mil surpresas Que o mundo espera Na sua vida Poder Amar Te sentiu É o prazer Te ficar Vem junto coladinho Ao teu corpo Te ficar Coladinho Ao teu corpo São sentimentos que trago Esse abraço Ao teu corpo Nasce em desejo Que eu sempre Sempre amejo Eu te amo Ao meu corpo O desejo Que eu sempre Ao meu corpo Eu te amo 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 Eu te amo